Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB Dispõe sobre o Regulamento Geral previsto na Lei nº 8.906. O Conselho Federal da Ordem dos Advocados do Brasil, no uso das atribuições conferidas pelos artigos 54, inciso 5 e 78 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, resolve TÍTULO I DA ADVOCACIA CAPÍTULO I DA ATIVIDADE DE ADVOCACIA SEÇÃO I DA ATIVIDADE DE ADVOCACIA EM GERAL Art. 1º A atividade de advocacia é exercida com observância da Lei nº 8.906, Estatuto, deste Regulamento Geral, do Código de Ética e Disciplina e dos Provimentos. Art. 2º O visto do advogado em atos constitutivos de pessoas jurídicas indispensável ao registro e arquivamento nos órgãos competentes deve resultar da efetiva constatação pelo profissional que os examinar de que os respectivos instrumentos preenchem as exigências legais pertinentes. § 1º Estão impedidos de exercer o ato de advocacia referido neste artigo os advogados que prestem serviços a órgãos ou entidades da Administração Pública, direta ou indireta, da Unidade Federativa a que se vincula a Junta Comercial ou a quaisquer repartições administrativas competentes para o mencionado registro. Art. 3º É defeso ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente como patrono e preposto, do empregador ou cliente. Art. 4º A prática de atos privativos de advocacia por profissionais e sociedades não inscritos na OAB constitui exercício ilegal da profissão. Art. 5º É defeso ao advogado prestar serviços de assessoria e consultoria jurídica para terceiros em sociedades que não possam ser registradas na OAB. Art. 5º Considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a participação anual mínima em cinco atos privativos previstos no art. 1º do Estatuto, em causas ou questões distintas. Art. 5º Parágrafo único. A comprovação do efetivo exercício faça-se mediante a certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais, b cópia autenticada de atos privativos, aline a certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerça a função privativa do seu ofício, indicando os atos praticados. Art. 6º O advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato. Art. 5º Parágrafo 3º do Estatuto, preferencialmente mediante de carta com aviso de recepção, comunicando após ao juízo. Art. 7º A função de diretoria e gerências jurídicas em qualquer empresa pública, privada ou paraestatal, inclusive às instituições financeiras, é privativa de advogado, não podendo ser exercida por quem não se encontre inscrito regularmente na OAB. Art. 8º A incompatibilidade prevista no art. 28, inciso 2 do Estatuto não se aplica aos advogados que participam dos órgãos nele referidos, na qualidade de titulares ou suplêntes, como representantes dos advogados. Art. 8º Parágrafo 1º Ficam, entretanto, impedidos de exercer a advocacia perante os órgãos em que atuam, enquanto durar a investidura. Art. 8º Parágrafo 2º A indicação dos representantes dos advogados nos juizados especiais deverá ser promovida pela subseção ou na sua ausência pelo Conselho Seccional. SEÇÃO II DA ADVOCACIA PÚBLICA Art. 9º Exercem a advocacia pública os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, Federal, dos Municípios, das Autarquias e das Fundações Públicas, estando obrigados à inscrição na OBE, para o exercício de suas atividades. Parágrafo único. Os integrantes da advocacia pública são elegíveis e podem integrar qualquer órgão da OBE. Art. 10. Os integrantes da advocacia pública, no exercício de atividade privativa prevista no Art. 1º do Estatuto, sujeitam-se ao regime do Estatuto deste Regulamento Geral e do Código de Ética e Disciplina, inclusive quanto às infrações e sanções disciplinares. SEÇÃO III DO ADVOCADO EMPREGADO Art. 11. Compete a Sindicato de Advogados e, na sua falta, a Federação ou Confederação de Divulgados, a representação destes nas convenções coletivas celebradas com as entidades sindicais representativas dos empregadores, nos acordos coletivos celebrados com a empresa empregadora e nos dissídios coletivos perante a Justiça do Trabalho, aplicáveis às relações de trabalho. Art. 12. Para os fins do Art. 20 da Lei nº 8.906, considera-se de dedicação exclusiva o regime de trabalho que for expressamente previsto em contrato individual de trabalho. Parágrafo único. Em caso de dedicação exclusiva, serão remuneradas com extraordinárias as horas trabalhadas, que excederem a jornada normal de oito horas diárias. Art. 14. Os honorários de sucumbência, por decorrerem principalmente do exercício da advocacia, e só acidentalmente da relação de emprego, não integram o salário ou a remuneração, não podendo, assim, ser considerados para efeitos trabalhistas ou previdenciários. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes. Art. 15. Compete ao Presidente do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da Subseção, ao tomar conhecimento de fato que possa causar, ou que já causou, violação de direitos ou prerrogativas da profissão, adotar as providências judiciais e extrajudiciais cabíveis para prevenir ou restaurar o império do Estatuto, em sua plenitude, inclusive mediante representação administrativa. Parágrafo único. O Presidente pode designar advogado investido de poderes atividades bastantes para as finalidades deste artigo. Art. 16. Sem prejuízo da atuação de seu defensor, contará o advogado com a assistência de representante da OBE, nos inquéritos policiais ou nas ações penais, em que figurar como indiciado, acusado ou ofendido, sempre que o fato a ele imputado decorrer do exercício da profissão ou a este vincular-se. Art. 17. Compete ao Presidente do Conselho ou da Subseção representar contra o responsável por abuso de autoridade, quando configurada a hipótese de atentado à garantia legal de exercício profissional, prevista na Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965. Seção II Do Desagravo Público Art. 18. O inscrito na OBE, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional, ou de cargo ou função da OBE, tem direito ao desagravo público promovido pelo Conselho competente, de ofício a seu pedido ou de qualquer pessoa. § 1º Compete ao relator, convencendo-se da existência de prova ou indício de ofensa relacionada ao exercício da profissão, ou de cargo da OBE, propor ao Presidente que solicite informações da pessoa ou autoridade ofensora, no prazo de quinze dias, salvo em caso de urgência ou notoriedade do fato. § 2º O relator pode propor o arquivamento do pedido, se a ofensa for pessoal, se não estiver relacionada com o exercício profissional ou com as prerrogativas gerais do advogado, ou se configurar crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. § 3º Recebidas ou não as informações, e convencendo-se da procedência da ofensa, o relator emite parecer que é submetido ao Conselho. § 4º Em caso de acolhimento do parecer, é designada a sessão de desagravo, amplamente divulgada. § 5º Na sessão de desagravo, o Presidente lê a nota a ser publicada na imprensa encaminhada ao ofensor, e as autoridades e registrada nos assentos do inscrito. § 6º Ocorrendo a ofensa no território da subseção, a que se vincule o inscrito, a sessão de desagravo pode ser promovida pela Diretoria ou Conselho de Subseção, com representação do Conselho Seccional. § 7º O desagravo público, com instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia, não depende de concordância do ofendido, que não pode dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do Conselho.